Olá pessoal, trago estas notícias para vocês do apresentador Silvio Santos e da Patrícia Poeta, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Silvio Santos, aos 91 anos, se afastou do SBT há algumas semanas e pela primeira vez um membro da família Abravanel abriu o jogo sobre a situação do apresentador. Silvio Abravanel contou o que o pai tem feito em seu tempo livre. Ele está muito bem e sempre com vontade de voltar à televisão. Enquanto ele estiver vivo, ele vai trabalhar, contou em entrevista ao UOL. A apresentadora esclareceu que o tempo maluco de São Paulo mexeu com a saúde do famoso. Silvio lembrou na conversa que o pai sempre teve esse problema de rinite e destacou que as mudanças climáticas não fizeram bem. Meu pai está cuidando da garganta, fazendo fono, mas está bem. As gravações do programa Silvio Santos sob o comando do seu titular foram retomadas em abril e os primeiros programas inéditos foram ao ar no início de maio. Silvio voltou antes, em julho do ano passado, mas se afastou depois do teste positivo para a Covid-19. Silvio Abravanel saiu da programação diária do SBT depois do fim do Bom Dia e companhia Silvio Santos deu a ordem para o fim do programa por causa dos baixos índices de audiência e a falta de faturamento. O encontro da TV Globo iniciou uma nova fase no mês passado sob o comando de Patrícia Poeta. Com o mês no ar, o programa ligou o sinal de alerta na Globo por uma situação até então inédita na história recente das produções matinais. A atração alcançou 30 dias sem um patrocinador master. Até junho, o programa tinha o apoio da Seara, que acompanhou Fátima Bernardes ao longo dos últimos anos. O Mais Você, que mudou de horário no mesmo período, garantiu a marca Italac para 2022, em meio ao clima pouco amigável às críticas sofridas por Patrícia Poeta nas redes sociais. A falta de uma marca, como patrocinador oficial do encontro alimentou ainda mais a dor de cabeça da alta cúpula da emissora. Mesmo com a falta de um patrocinador master, o encontro não perdeu ações de merchandising dentro do programa. Nesta semana, a atração garantiu duas ações, a mesma quantidade vista no Mais Você. Dentro do site de negócios da emissora líder de audiência, a direção optou por uma diferença mínima no preço de cada comercial de 30 segundos entre os programas. Com R$ 114 mil para o Mais Você e R$ 110 mil para o encontro. Para o final do ano, por causa dos Jogos da Copa do Mundo do Catar, a Globo organizou um período de férias para o matinal. Vamos ver como vai ser a volta do programa após a Copa do Mundo e vocês o que estão achando do programa Encontro com a Patrícia Poeta ou se já está fazendo falta. Fátima Bernardes deixe aqui nos comentários. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado!